Mais um ambiente lindo aqui na Casa dos Estofados, tudo com extrema qualidade e bom gosto. O projeto em três dimensões, que é uma grande sacada, que você pode vir até aqui, que eles vão fazer o projeto sem custo algum, ou solicitar uma vendedora decoradora até onde você esteja. Agora, dê uma olhadinha neste lançamento, este home theater com um rack removível. Olha só, a Nina está demonstrando. Esse saindo 10 parcelas de quanto, Nina? 199. Muito bem! Olha, mais um endereço aí da Casa dos Estofados no Tatuapé, o Eleonora Sintra, 468, telefone. 667-22582. E a Casa dos Estofados? Na sua casa. Não perca, vem pra cá.